Baseado no Decreto Estadual 2479-79, Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que a retribuição pelo exercício de função gratificada correspondera ao valor do respectivo símbolo, a que se acrescentara, como gratificação suplementar temporária, o valor correspondente ao que o servidor vinha percebendo no exercício do contrato suspenso. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 31, § 1º. A retribuição pelo exercício de função gratificada correspondera ao valor do respectivo símbolo, a que se acrescentara, como gratificação suplementar temporária, o valor correspondente ao que o servidor vinha percebendo no exercício do contrato suspenso.